Tá chegando a hora hein, Jungle Fight é nesse sábado, hoje eu mandei mais ingressos lá no Miésimo hein, se você quer ir assistir vai lá no Miésimo, na bilheteria do Miésimo que chegou mais uma leva de ingressos, porque o de ontem já acabou, acabou no mesmo dia, os ingressos que eu tinha mandado até pra ficar até sábado, acabou no mesmo dia, então vai lá na bilheteria do Miésimo pegar seu ingresso que é grátis, é um presente do prefeito Eduardo Paes e do secretário de esporte Guilherme Xereda, tá bom pra vocês irem lá assistir, o esporte é sim uma grande ferramenta de inclusão social, eu tô feliz de fazer mais uma vez o Jungle Fight no Rio de Janeiro, agradecer o time do Miésimo que tá fazendo excepcional o trabalho, vamos com tudo pra esse sábado, valeu! O maior evento de MMA da América Latina aterrissa no Rio de Janeiro, o palco do show é na cidade maravilhosa, mas as feras representam outras bandeiras, Maranhão contra Minas Gerais, Tiago Pereira de Souza contra Carlos Augusto Soares, vale o cinturão do peso galo, sábado. As 20 horas, pelo Esporte TV 2, canal Combate e TV Globo, depois do Supercine.